Então, o que estás a fazer? Sabes aquelas fotografias estranhas na Torre dos Coléricos? Estou a publicá-las, para que todos os meus amigos possam ver aqui no Porto. Tens de ter cuidado. A internet é um mundo muito perigoso. Nunca deves partilhar informações pessoais ou fotografias que expõem a tua localização. Não te preocupes, segue a minha condução protegida. Só as pessoas que eu conheço é que podem ver aquilo que eu publico. Porque eu não sou pedido de amizades conhecidas. Isso é muito importante. Nunca sabemos quem está do outro lado. Por isso, todo o cuidado é pouco. Principalmente quando falamos com alguém online. Ou quando respondemos a comentários nas redes sociais. Nunca o devemos fazer de forma ofensiva. Porque, apesar de nos sentirmos protegidos pelo ecrã do nosso computador, este não nos defende das suas consequências na vida real. E também devemos ter muito cuidado com o nosso password. Esta deve conter letras e números. E não deve ser demasiado óbvio. Por exemplo, não vamos optar por colocar o nome do clube de futebol ou o nosso nome. Para além disso, nunca a podemos partilhar com ninguém. Pois, só assim, podemos garantir que ninguém consegue aceder à nossa conta. Outra forma urgente a nossa conta nas redes sociais e o nosso computador de eventuais perigos é ativar o nosso antivírus e mantê-lo utilizado. É verdade. Isso é essencial para mantermos o nosso computador seguro ao navegarmos na internet. Porque, muitas vezes, sem nos apercebermos, entramos em páginas online que têm como único objetivo colocar vírus no nosso computador ou tablet. Por esta razão, devemos visitar apenas sites desconfiáveis. E esses, dão-nos uma maior certeza que a informação que fornecem está correta, certo? Isso mesmo! Então, esses são os melhores sítios para irmos quando estamos a fazer um trabalho para a escola. Sim, mas nunca acredites em tudo o que lês na internet. Por mais que confieses no site, poderá existir informação errada, pelo que deves sempre, consultar enciclopédias ou livros relacionados com o tema do teu trabalho. E se cumprirem essas dicas, estão protegidos. E poderão navegar em segurança na internet. E poderão navegar em segurança na internet.